Bom, ela é a sétima filha de um total de doze do casal Ademar e Renata. Nasceu aqui em São Paulo e aos quatro anos mudou-se com a família para Pindamonhangaba. Em 1975 conheceu aquele que seria seu futuro marido. Geraldo, na época vereador e estudante de medicina. Ela descobriu sua vocação para o trabalho social e nunca mais parou. Engajada nas questões sociais, ela participa ativamente de campanhas com uma atuação incansável no acompanhamento e ações das comunidades mais carentes. Depois do falecimento de Mário Covas, ela assumiu a presidência do Fundo Social e deu continuidade aos projetos da Dona Lila, a quem ela carinhosamente chama de minha professora. Em seu histórico de luta pelo social e pelos menos privilegiados, se tornou uma das mais expressivas voluntárias do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo com contribuição importante aos projetos. Ela é esposa, mãe de três filhos, incrível avó de três netos e primeira-dama do Estado de São Paulo. Ela é uma das grandes lutadoras do nosso país em prol dos menos favorecidos. Então, é para conhecer um pouco dessa história de dedicação, com muita honra que eu recebo hoje Maria Lúcia Ribeiro Alckmin, que é carinhosamente conhecida por todos nós como Lu Alckmin. Obrigado, meu amor, por ter vindo. Está boa, que não se levante, por favor. Alegria de ter aqui. Prazer em revê-la. Cada dia é mais linda. Obrigada. Governador, com todo o respeito. Agora não posso mais de Geraldinho. Governador, com todo o respeito. Mas que ela está linda, tá? Tudo bom, querida? Obrigado por ter vindo, né? É um prazer estar aqui. Dizem que tem um texto aí, sei lá, antigo, um clichê, que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu acho que do lado, né? Do lado de um homem tem sempre uma grande mulher. Porque todos nós sabemos da sua responsabilidade nessa ascensão tão impecável que o seu marido teve, como político, como administrador. Governador Geraldo Alckmin. Falei bobagem, não? Não, eu sempre estive ao lado dele, mas ele, assim, é uma pessoa muito especial. É uma honra estar ao lado dele. Eu amo o Geraldo. E são 32 anos de casado, né? E tivemos filhos, três filhos, temos agora três netos e uma vida, né? Uma vida maravilhosa, de muita harmonia e de muito amor. Então, é tudo de bom, né? É, eu gosto muito de vocês, da sua família, do seu jeito, né? Essa história de fato de assumir que a grande verdade da vida é a família. Com certeza. É o núcleo da sociedade, né? É verdade. Eu acho que quando a gente vê tanta violência, tanta coisa acontecendo, é porque está faltando a família, né? Pai e mãe em casa, está mais presente. Não é a quantidade do tempo, mas a qualidade, né? Sentar junto, dialogar. Eu acho que o diálogo é fundamental, é muito importante. Para a formação, né? Nós pensamos exatamente da mesma maneira. Eu canso de falar aqui no programa. Eu sei que eu sou só uma andorinha, mas agora estou do lado de outra. Quer dizer, vamos fazer um mega verão. Porque não é possível que as pessoas não entendam isso, que a base é a família. A base de um país, né? Claro, claro, claro. De uma sociedade, acho que é... E é tão bom, né? Ter família. Porque eu acho que se a gente pode perder tudo, mas se você tiver família, você consegue reconstruir. Uma pessoa sozinha, ela não consegue, né? Mas a família, um dá a mão ao outro e reconstrói, né? Porque na vida tudo vai passar, viu? Tudo vai passar, é verdade. Mas a verdade, ela é permanente. É a verdade, é a família. É verdade. Eu notei uma frase sua aqui que eu achei muito bonitinha. O trabalho dele está em primeiro lugar. Aceito porque ele está fazendo o bem. Nunca cobrei nada. É difícil ser a primeira-dama do Estado? Não, não. Para mim é uma honra, né? Em primeiro lugar, desde que eu conheci o Geraldo. O Geraldo era vereador, né? Me casei com ele prefeito. Depois ele foi deputado estadual, deputado federal duas vezes, vice-governador. Governador, duas vezes de Mário Covas, depois o governador. Então, é uma vida assim... O Geraldo, eu digo, é um sacerdócio para ele. Ele ama o que ele faz. Então, lógico, teve momentos difíceis, né? Mas ele se dedicou sempre muito e sempre esteve em primeiro lugar à política. Mas a política no bom sentido, né? De servir o ser humano. Então, é lógico que eu sempre aceitei porque eu tenho o maior orgulho dele. Eu acho que a gente só consegue amar se a gente admira. Eu tenho uma admiração imensa por ele. Olha que coisa mais bonitinha. Parece que nós falamos a mesma coisa sempre. Acabou a admiração, acaba tudo. É verdade. Eu acho que, às vezes, as pessoas me perguntam, né? Nossa, 32 anos de casado? É, 32 anos e... E hoje eu amo muito mais o Geraldo do que quando eu o conheci. Porque é a convivência, porque no começo é paixão. Depois é companheirismo. A gente passa por dificuldades, passa por alegrias, por momentos difíceis e momentos bons, né? E tudo isso une. E principalmente as dificuldades. A gente está junto daquele que precisa do nosso apoio, né? Então, é aí que nasce verdadeiramente o amor. Eu acho que é aí. E é tão bom a gente amar, né? É tudo de bom. Sem dúvida nenhuma. Olha, há muito tempo atrás, eu fui almoçar com o tio André. Na verdade, meu tio era tio da Cristina, da minha bonitinha, que você conhece tão bem. E eu fui almoçar lá no Palácio Boa Vista, lá em Campo do Jordão, com ele. E conversa, e bate-papo, não sei o que. Ele estava na época com... naquele dia, no almoço, me lembro, o outro amigo do meu pai, que era o João Dória. O João Dória, o pai. O pai. O pai. A gente tinha, né? A gente tinha casa perto um do outro. E eu me lembro de uma história que ele falou, que nunca mais eu esqueci. Esse menino vai longe. Esse menino era o Geraldinho. Eu nunca mais me esqueci disso. Ah, é? Geraldinho, que hoje é o nosso governador. Enfim, quando ele foi eleito vereador, ele tinha 18 anos, né? E quando ele foi eleito prefeito, tinha 23. E toda a população chamava de Geraldinho. Pois é. E lá eles continuam chamando de Geraldinho. Geraldinho, que o André Franco Montoro achava que ele ia longe e foi. Até mais do que talvez a gente pudesse imaginar, né? É verdade. Eu estou vendo aquilo ali. O que é a padaria artesanal? Olha que coisa mais bonita. É bom que todo mundo saiba. A padaria artesanal é um projeto que nós começamos no ano de 2001, quando o Geraldo assumiu pela primeira vez o governo do Estado. E no ano de 2000, eu andando pela periferia e falando com mulheres muito carentes, um dia eu via que elas não prestavam atenção em mim. Até que uma delas falou, dona Lu, eu estou com fome, eu ainda não comi hoje. E eu perguntei, o que eu posso fazer por vocês? Elas falaram, nós queremos comer pão e a gente não tem dinheiro para comprar pão. Eu saí dali desolada, né? Eu era voluntária da dona Lila, o Geraldo, em 2000, né? Ele era vice-governador de Mário Covas. E no ano seguinte, por uma fatalidade do destino, nosso querido governador Mário Covas faleceu. E o Geraldo assumiu o governo e eu assumi o fundo social em março de 2001, né? E o primeiro dia que eu fui no fundo social, eu falei, nós vamos desenvolver um projeto em que nós vamos ensinar a população a fazer pães, porque eles me pediram isso, a população carente. E aí comecei esse projeto das padarias artesanais, de 2001 até hoje, né? Foram instaladas mais de 9 mil padarias artesanais em todo o estado de São Paulo. O fundo social trabalha no interior com as primeiras damas e presidentes de fundo e aqui na capital com entidades sociais, né? E escolas também, levamos para 5.056 escolas estaduais do estado de São Paulo. E agora, quando eu retomei o fundo social em janeiro, em março eu recomecei o projeto da padaria. E hoje está instalado no Palácio do Governo, porque eu estou reformando um espaço no fundo social. Começa o ano que vem no fundo social, mas lá está todo o vapor, é toda terça, quarta e quinta. Vêm pessoas do interior, através de fundos municipais e aqui da capital, através de entidades. Então hoje foram feitos pãezinhos, eu trouxe aí para a sua produção, para experimentar, né? Pode ter certeza que vai ter um fim muito digno. Os pães são nutritivos, são saborosos, de alto valor comercial. Então tem pão de ervas, tem pão de cenoura, tem pão de fubá, tem pão de batata, enfim, são 10 tipos de pães. Tem pão com goiabada em cima. Goiabada, é delicioso. Bom, continuando nos seus projetos sociais, a escola de moda, isso eu acho de uma importância fundamental. A escola de moda também foi, o ano passado, conversando com mulheres carentes, elas me falaram que depois dos 40 anos não conseguem mais emprego. E aí eu fiquei assim, preocupada, pensando o que eu posso fazer além da padaria artesanal, né? Que é um projeto que... Vitorioso. Vitorioso, né? Então eu estive na Fashion Week e conversando no começo do ano e conversando com estilistas e empresários, eles falaram que falta mão de obra para costura, né? Não existe mais costureiras. Por bordadeira também, mas dificuldade. Bordadeira e costureiras. E aí pensei, poxa, então vou fazer uma escola de moda. E nós começamos no dia 27 de abril, porque levamos um tempo até preparar, né? É uma técnica especial em que a gente ensina em dois meses. Pessoas desempregadas da periferia. E tem sido assim um sucesso, é uma turma de manhã e uma turma à tarde, durante dois meses. E tem sido um sucesso absoluto, já começou a segunda turma agora no dia 1º de agosto e no mês de julho. Como aconteceu de até a turma de outubro, já está tomado, não tem mais vaga. Então nós no mês de julho capacitamos 30 entidades aqui da capital, no mês de julho, costureiras que foram mandadas, duas costureiras de 30 entidades, cada entidade mandou duas. E foram capacitados no fundo social e a gente começa essa escola de modo logo, logo. E 28 municípios do estado de São Paulo, as menores cidades do estado de São Paulo, vai existir essa escola de moda do Fundo Social de Solidariedade do estado de São Paulo. Uma coisa que eu também acho que a gente poderia, a gente imagina quem sou eu para aconselho para a primeira dama, mas nós somos amigos, eu acho que cabe esse aconselhamento. Até porque nós começamos falando de família, você é esposa, é mãe, agora vovó, não é para acreditar que tem três netos, essa bonitinha, como é que pode, tão linda com três netos. Mas eu acho que a gente devia também não esquecer de priorizar essa história do esporte, da educação, da cultura, porque dá pena a gente ver essa garotada na rua. Com certeza. E os sinais de trânsito. Então, é a grande preocupação do Geraldo, porque o jovem é o futuro, né? Sem dúvida. O jovem. Tanto é que ele acabou de lançar uma campanha de combate ao álcool, que é muito vendido para crianças, que tem crianças que já estão consumindo álcool com nove anos, treze anos, né? E o álcool é uma droga, é uma droga que é o começo, depois do álcool já vai para a droga, né? Então, eu acho que é uma campanha muito importante, que o Geraldo lançou no dia primeiro de agosto, e a gente vai se empenhar nisso, porque não basta apenas o governo, a sociedade civil e também as famílias, né? Mães, todos nós precisamos nos engajar nisso. Agora é proibido estabelecimentos como bar, restaurante, supermercado vender para menores de 18 anos. O Geraldo vai ampliar as clínicas de atendimento às pessoas que usam o álcool, né? E os jovens estão usando demais, né? Então, é uma campanha de informação, uma campanha educativa e também de tratamento, né? Para que a gente possa melhorar a saúde. Então, às vezes a mãe, a própria mãe, às vezes não sabe o que afeta o raciocínio da criança, do jovem, a bebida, né? Sem dúvida. É, afeta a saúde. Os neurônios, enfim. É, tudo, é tudo de ruim, é tudo de ruim. E eles são o futuro, né? Do nosso país. E a gente tem que investir nos jovens, nas crianças. Desses seus projetos, dessas suas campanhas, qual é aquela que você acha que é a mais especial? Ah, eu acho que todas são especiais. A meta e o foco do Fundo Social é a qualificação e a geração de emprego e renda. Eu sempre foco nisso. Mas tem uma coisa, assim, que me preocupa muito, é que o país está envelhecendo. E nós precisamos ter políticas públicas para os idosos, né? Então, nós temos lá no Fundo Social o centro de convivência, onde nós atendemos idosos da capital. Eles vão de ônibus, porque não pagam. Depois dos 60 anos, não pagam mais ônibus, né? Eu não pago mais. É, eu também não. São 15 oficinas. E fora isso, tem a Praça do Idoso, que nós vamos levar para todos os municípios do estado de São Paulo. E fora isso, tem o JORE. Jogos Regionais dos Idosos. Em que cada município, as primeiras damas trabalham. Aqui na capital, as entidades, nos municípios, as primeiras damas, tiram os idosos de casa para eles fazerem um esporte. Se preparar. Eles se preparam o ano inteiro para se apresentarem. E eu vou assistir. É muito gostoso. É uma coisa maravilhosa. Sabe por que eu acho o seguinte? É emocionante. Claro, porque tem muito mais gente cuidando da infância do que a própria infância. Mas de velho, ninguém quer cuidar. É engraçado isso, né? Ah, mas olha, e olha, vou te contar. Eles nos trazem uma alegria, uma lição de vida. E o que tem acontecido nos municípios? A partir do momento que eles começam a sair de casa, começam a fazer esportes. São 13 modalidades. Vai desde xadrez até dança de salão, coreografia, vôlei, atletismo. E o que acontece? Eles começam a não ir mais no posto de saúde. Então é uma economia para o governo, porque eles não ficam doentes, não tomam remédio. E começam a ter uma vida melhor, né? E vivem muito mais. Vivem com qualidade, com qualidade de vida. É um resgate da autoestima do idoso. Sem dúvida. E como é que é ser madrinha do programa Pense Rosa? Ah, é muito importante. Porque você sabia que no Brasil morrem 5 mulheres por dia de câncer de mama? E por desinformação. Então o Pense Rosa, a gente procura conscientizar as mulheres da importância de fazer a mamografia. Porque se o câncer de mama é detectado precocemente, tem 95% de chance da pessoa se curar. Entendeu? E 30%...